Você fica mais preparado quando conta com uma formação contínua para aprimorar o seu mundo. Minha trajetória na Universidade de Tiradentes se iniciou quando eu entrei no curso de graduação de Biomedicina e aí eu fiz atividades extracurriculares como iniciação científica, monitorias, estágios. Tive acesso ao Instituto de Tecnologia e Pesquisa, onde pude conhecer os professores, as áreas de pesquisa, as linhas de pesquisa para posteriormente escolher o programa de pós-graduação em Saúde e Ambiente. Eu vi a oportunidade de ajudar as pessoas, fazer a diferença na sociedade e isso é muito satisfatório para mim. O que me fez escolher a UNIT para fazer o mestrado e agora o doutorado foi justamente o suporte de professores, o suporte de pesquisa, os laboratórios de alta qualidade. E principalmente pelo conceito 5 de excelência pela CAPES, que o programa de Saúde e Ambiente tem. E isso é muito satisfatório para mim, porque eu estou atuando na área da saúde e também atuando na área da pesquisa. Aqui eu sei que eu estou sendo preparada e me sinto pronto para o futuro. UNIT. Preparando para o mundo todos os dias.